Sempre que a gente fala de amigo... Principalmente nessa época do ano. É verdade. A gente lembra do inferno que se coloca nas nossas vidas, chamado amigo oculto. E, cara, sabe o que acontece no amigo oculto? Sei, sei o que acontece. Sabe, sabe? Todo mundo conhece. Mas a gente nunca é convidado pra um amigo oculto. A gente é convidado pra cinco logo de uma vez. Aí você tá em dezembro, você quer curtir a tua vida em dezembro. Não, você tem que tomar cinco datas. Cinco datas são tomadas em dezembro. Podia ser em agosto, que não tem porra nenhuma em agosto. Isso é melhor. Mas não, né? Podia ser na praia. Não, podia, sei lá. Faz na praia essa merda. Porque dezembro é a época da gente curtir praia. Verão começou. Eu sugiro que vocês façam amigo secreto, amigo oculto de vocês na praia. É bom. E aí, ao invés de dar presente e merda que vocês dão de amigo oculto, vocês dão presente que vende na praia. Tipo mate, queijo coalho. Porque mesmo cheio de coliforme fecal, aquelas porra, ainda é um presente menos merda do que vocês dão de amigo oculto. Por quê? A verdade é que é o amigo oculto, cara. O que acontece? Qual é a premissa do amigo oculto? A galera tem amigo oculto que faz preço mínimo, né? Preço mínimo. Aí você pensa, porra, eu não vou dar o preço mínimo, por quê? Porra, 30 reais. Porra, se eu der um preço de 30 reais de presente e comprei 30 reais, eu sou um babaca, né? Porra, botei logo ali em cima, então boto 35, 40, aí vou lá comprar. Vou no shopping. O problema é que todos os amigos ocultos do mundo do universo acontecem no mesmo lugar. Aí você vai no shopping, todo mundo tem amigo oculto, todo mundo vai no shopping. Tá lá, tá todo mundo em dezembro, mistura com o Natal, fodeu. Aí você vai lá, você se empenha, vou comprar um presente maneiro, vou comprar, sou um cara legal, sou um amigo, sou amigo, comprei, beleza. Quando eu vou receber um presente, eu recebo um porta-retrato. Caralho. Em 2016. Onde não existem mais retratos para serem portados. E o pior é que você tem que fingir que gostou, né? Porque é amigo secreto, amigo oculto. Então você não pode ser babaca, você tem que fingir que gostou. É o cara que dá o presente, dá um presente pra mim. Eu não tenho presente. Ah, finge, porra. Imaginário. Imaginário. Daquela loja, que já foi propaganda da loja. Vai. Tá, dá um presente. Opa, pra você o presente. Ai, gente, ganhei o presente, que maravilha. Vamos ver o que que é essa presente. Olha, um porta-retrato, que filha da puta. Adorei o presente. Gente, porta-retrato. Porta-retrato, que maravilha. Eu vou poder cortar todos os retratos. Eu queria socar no teu humor. Eu adorei. Ah, obrigado. Adorei de verdade, gente. Porta-retrato, que coisa maravilhosa. Fiquei muito feliz de saber que eu tô no Amigo Oculto com o Paulo Gustavo, ó. Que merda, miada. Mas o Amigo Oculto tem um problema que, assim, todo presente, todo, não importa o presente que você dê de Amigo Oculto, ele automaticamente se desvaloriza. Se você comprar um imóvel e der de Amigo Oculto, o IPTU cai pela metade. Se você der uma mansão, a partir do momento que você der uma mansão no Amigo Oculto, ela vira um barraco na pavuna. Aí tu tem que ganhar o barraco e levar no programa do Luciano Huck pra ele arrumar, porque, bicho... Não dá, não dá. Não tem condições. Mas o problema é que, no ponto que você faça a premissa do Amigo Oculto, é errada. É errada. Por que que acontece? Eu tenho 30 reais e eu quero ganhar um presente de 30 reais. Quem é a melhor pessoa pra comprar esse presente? Você mesmo, né? Porque você sabe o que você quer ganhar. Mas não. O que você faz? Você dá 30 reais para uma pessoa aleatória te devolver um presente. É uma coisa sem sentido. É uma roleta russa. Não tem sentido nenhum. É tão sem sentido. É igual quem atribui as merdas que faz na vida ao signo. Sabe? Aquele cara fala, gente, hoje eu tô tão nervoso, eu dei um tiro na cara de uma pessoa, atropelei duas pessoas no meio da rua. Isso aí é típico ariano. Como Gustavo, típico ariano. Será que o Hitler usava essa desculpa? Típico ariano? Pessoal estudou a história aí. Ainda bem. Tava no edital do show. Mas bicho, esse negócio de presente merda, eu tenho uma tática pra resolver isso aí. Esse negócio dos 30 reais. Sabe o que você faz? Hoje em dia ainda dá pra funcionar. Por quê? Eu dava um CD antigamente, e aí a pessoa ia trocando e o CD voltava pra mim. Aí eu já dava no próximo Amigo Secreto um CD. O mesmo CD. O mesmo CD. Aí eu ia dar o próximo CD. Aí depois CD. Aí eu ia dando CD. Você acha bonzão isso? Você acha que tem ideia? Mas não é boa, não é boa isso daí. Não, cara, todo mundo faz isso. Tá lá na regra universal. Todo mundo faz isso. E eu percebi da pior forma, que todo mundo já faz isso há muito tempo. Eu fui abrir meu presente e falei assim, opa, um LP do Balão Mágico. Pelo menos você pode trocar o... Não, era da Mesbla. Não dava nem mais pra trocar. Eu acho que a Mesbla foi dada de Amigo Oculto, porque desvalorizou. Por isso que foi falindo. Foi falindo. E você já percebeu também que esse negócio de Amigo... Aqui você chama de Amigo Oculto. Isso. Lá em Maceió a gente chama de Amigo Secreto. Sim. Os dois nomes são uma bosta, né? Porque tem Amigo Oculto. Amigo Secreto parece muito que é um amigo errado, assim, né? Uma galera vibe errada. Você tem vergonha. Você é meu amigo secreto. Você vai apresentar pra mãe e fala, oi mãe, esses são meus amigos secretos aqui, ó. Meu amigo secreto Bruno. Meu amigo secreto Macarrão. Opa! Você não... Você não fala. É meio que isso. Eu acho também que Amigo Secreto parece aquela coisa meio que você tem vergonha. Não necessariamente vibe errada, mas você tem aquela vergonhinha. Tipo quando você era adolescente, você tinha vergonha de tudo. Eu lembro uma pessoa que eu poderia considerar como Amigo Secreto foi a minha primeira namorada, que foi a gatinha 17 do chat da UOL. Que eu acabei descobrindo depois que era seu Antônio Carlos, de 53 anos, preso pela Polícia Federal. Mas, se não ver o caso grande, Antônio Carlos. Saudades. Quem nunca teve o Antônio Carlos na vida, né? Quem nunca? Pô, saudades. Ah, a polícia. Inclusive visitei ele na polícia. Você fica pensando, Amigo Secreto acontece em todo lugar. Mas deve ser meio bosta Amigo Secreto na polícia. É verdade. Imagina Amigo Secreto no FBI. Todo mundo sabe tudo. É, aí você vai lá, ah, está aqui, eu sou o Capitão Montgomery. E esse é meu presente para o... Para mim, para mim. Porque eu sei, eu te investiguei, eu sei que você comprou na Adidas e em três vezes comprou uma Break Fry da Braço do Preço Mínimo, não podia, e a sua senha só de sacanagem é 6433, tá? Caralho. E para de comer minha mulher, pô. Que isso, cara? Os caras sabem de tudo, né? É verdade. Outra coisa chata de Amigo Secreto, Amigo Oculto, é que tem sempre aquela pessoa que você tira que você não gosta daquela pessoa. Tem, tem uns Amigo que você quer que você tira a pessoa que você não curte. Não precisa. É só você não participar de um Amigo Oculto com pessoas que você não gosta. Não, tem Amigo Oculto que você é obrigado a participar. Obrigado? Tem, é obrigado. O Amigo Oculto é obrigado. Tem, é obrigado, pô. Porque você está sob tortura. Tu vai preso lá na boca, Porra, meu irmão, vai me contar quem é informante dessa porra, senão eu te mito na porra do Amigo Oculto. Que sentido? É uma ameaça. É uma ameaça, pô. É uma boa ameaça. É uma ameaça. Como é que é Amigo Oculto traficante? O Amigo Oculto traficante deve ser uma coisa negra. Aí, gente, Amigo Oculto. Presente de até 50 gramas, tá certo? O Paulo Gustavo... Tá em todas, eu quero. Presente de até 50 gramas e olha só, vou dar as dicas aqui. Meu amigo secreto é bandido. Ah, tá muito vago, hein? Mas ele nunca foi preso. Porra, Wesley. E não é o safadão, né? Não, não é, né? Porque essas descrições são sempre muito... Muito. Muito vagas. Porque a galera tem que dar a qualidade. E a qualidade que você tem que especificar pra pessoa é sempre muito vaga. É. Ah, fulano é simpático. Fulano é extrovertido. Fulano é divertido. Porra, ninguém sabe especificar isso. Porque ninguém, tinha que ser defeito. 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 Porque defeito, a galera fofoca porra. Fulano é foda, né? Agora, ninguém fofoca porra esse cara, tá vendo aquele fulano aí? Fulano é irado, porra. Simpático pra caralho. Simpático pra caralho, hein? Vou contar essa porra. Tinha que ser, mas imagina, com a situação. Olha como não funciona e como funciona. Tá. Ó, o meu amigo oculto, ele é simpático. Ah, é o Léo do RH. Não, não é o Léo. Não é o Léo. O meu amigo oculto, ele é divertido. Bruninha do financeiro. Não, não é o Bruno, não. Nossa. O meu amigo oculto, ele é extrovertido. Extrovertido é o Carlos. Não, nem é. Inclusive, é um babaca que deu um porta-retrato pro outro cara lá, né? É, tá. Peraí, deixa eu ver. Cara, o meu amigo oculto é um filho da puta, fede e parece comer um boi de tão gordo. Ah, é a Patrícia. Aê, Patrícia. Olha aí. Todo mundo sabe. Todo mundo, todo mundo queria que fosse assim, na verdade, né? Aí, vai lá ver. Tomou um porta-retrato. Ela suando. Brincando. E você já percebeu esse negócio de simpática? Parece que tá numa reunião de emprego, né? Parece entrevista de emprego. Meu amigo secreto, ele é extrovertido. Meu amigo secreto, ele é dinâmico. Meu amigo secreto, ele é focado nos seus objetivos. Meu amigo secreto, trabalha bem em equipe. Meu amigo secreto, é perfeccionista. E se ele pudesse ser um animal, ele seria águia. Caralho, isso? Isso é engraçado, porque toda reunião, entrevista de emprego que você vai fazer, sempre tem essa pergunta, né? Qual animal que você gostaria de ser? Queria ser humano, porra, por quê, né? Um ser humano. Você é o quê? Um leão? Eu nunca vi um leão apresentando a planilha do Excel. Já viu águia na Xerox? Porra, bom pra caralho. Escanha tudo. Pois é, a zebra passando apresentação de powerpoint. A porra da pata nem... Nem pega o laser. Nem pega o laser. Imagina, agora vamos ter o fechamento do trimestre aqui com a Foca Gilberto. Se não pudesse ser um animal, falar assim, ah, não pode ser humano. Beleza, ok. Vou ser um chimpanzé, pelo menos. Porque tem polegar opositor, pode apresentar segurando laserzinho. O problema é que no final apresentação é feia dedo no cu do chefe, né? Que isso? Porque chimpanzé faz isso, depois cheira ainda. Isso é meio bizarro. Então por isso a gente devia acabar com essa palhaçada de negócio de... De você dar essas características, essas paradinhas. Só se fossem características que realmente, realmente fossem relevantes. Não, mas tipo, sei lá, se fossem características tipo o X-Men. O X-Men tem? Que cada um tem uma característica específica. Aí tipo, você tá lá no amigo secreto. Ah, meu amigo secreto é um cara que tem muita garra. Wolverine. Meu amigo secreto é uma pessoa que com ela não tem tempo ruim. Tempestade? Meu amigo secreto é uma pessoa que é um mão na roda. Professor Xavier. Que pariu. Todo mundo vai ao inferno. Essa galera tá querendo... Porra, tá todo mundo...